Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outro Tipo, aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo do Braga contra o Belenso. O Braga vem de um apocalipse. Foi uma coisa inacreditável o que aconteceu no Bessa. O futebol tem visto. É uma frase feita, mas acontece. Há coisas que não se conseguem explicar e o que aconteceu no Bessa foi uma delas. Há algumas explicações que podia dar aqui em relação aos centrais do Braga. Algo limitados. O Paulo Oliveira é certinho, não passa disso. O Raul Oliveira, que é o central que estava no meio dos três, é uma coisa horrível. E o Diogo Leite nunca mexeu as medidas. Portanto, aqui o que é que eu espero? Espero uma resposta. Espero um Braga que vinha a fazer bons jogos em casa, contra Vizela e Esturelo. Espero uma nova entrada em campo boa, intensa, rápida, como tenha acontecido. E tentar aqui aproveitar o Braga a marcar na primeira parte, o over 1, a 1,85. De volta, caso o Braga faça apenas um golo, vai ser essa a típica que eu vou lançar. O Braga mais de um ao intervalo, na primeira parte, o over 1,85. Se o Braga fizer apenas um golo, a aposta é devolvida. Para a aposta, se é ganho, o Braga tem que fazer dois. Grande abraço.